Policiais militares testemunharam uma tentativa de homicídio no bairro Aponiã e três adolescentes suspeitos foram apreendidos. Com eles foram encontradas duas armas de fogo. Nós vamos acompanhar aqui na tela. Pode rodar. Dois adolescentes de 15 e um de 17 anos foram apreendidos pela polícia militar após crime de tentativa de homicídio no bairro Aponiã, na zona leste de Porto Velho. Os policiais militares da Força Tática informaram que estavam realizando patrulhamento pelo bairro quando ouviram alguns disparos de arma de fogo e várias pessoas correndo. Os policiais então perceberam que os suspeitos estavam fugindo neste veículo Gol, de cor prata. A guarnição realizou acompanhamento pela Avenida Mamoré e os suspeitos foram para a Avenida Calama. Ao realizarem curva na rua Rui Barbosa, o motorista acabou perdendo o controle da direção do veículo e bateu em um barranco. Os policiais logo conseguiram deter os três suspeitos e com eles foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm. Ambas as armas ainda estavam com várias munições intactas. Os três suspeitos foram apreendidos e encaminhados aqui, ao departamento de flagrantes. Diante dos fatos, os três adolescentes foram apreendidos e encaminhados ao departamento de flagrantes. Olha, chamaram a atenção para essa questão de adolescentes, né? O mundo do crime se fazendo cada vez mais aliciando menores, pois as penas imputadas aos menores são mais brandas. E aí a gente sabe que o crime organizado faz esse aliciamento e a gente vê uma pena que adolescentes estejam empenhados no mundo do crime. A gente vê ali as armas, as munições intactas, uma quantidade de munições, duas armas, e aí suspeita-se de tentativa de homicídio. E parece, né, pelas imagens mostradas, pelo contexto das informações, parece mesmo que seria aí para uma execução. E a gente aguarda aí novas informações da polícia e vai trazendo para você à medida que elas chegam.